E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela Amorim, sou arquiteto urbanista formada pela Escola de Arquitetura da UFMG. Atualmente, eu também sou mestre em Teoria, Produção e Experiência do Espaço e eu vim aqui para continuar uma discussão que, para mim, é de extrema importância e de extrema urgência, principalmente aqui no país, no Brasil, que é a relação entre a produção do espaço urbano e a construção do racismo dentro da nossa sociedade. Então, eu vim aqui mesmo para a gente conversar, passar um pouco da experiência que eu tive na minha dissertação de dois anos de pesquisa, um pouco dos resultados, né? Esse artigo é fruto dos resultados da minha pesquisa. Na época, ela estava no meio para o final, então, assim, já tem alguns resultados esboçados, eu tenho mais coisas para a gente conversar. Também vim aqui para ouvir, para aprender, para abrir uma conversa mesmo, trocar uma ideia. Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui, estou feliz que esse evento conseguiu se materializar nessa sexta edição do Enam Parque. Vim participar dessa mesa temática, que tem como eixo História, Historiografia e Crítica. Então, eu trouxe a historiografia do racismo no Brasil através do espaço urbano, né? O título do meu artigo é justamente esse. A História, né? A historiografia da segregação racial construída, mantida e contada através da produção do espaço urbano no Brasil. O que eu quero demonstrar, né? O que eu quero dizer com esse título? Bom, na minha dissertação, eu fiz um caminho em que eu quis, através da história do racismo no Brasil, né? Durante toda a história do Brasil, eu quis identificar momentos, né? Momentos construtores e renovadores do racismo em que o espaço foi peça principal para esse movimento. Então, eu queria entender como que o espaço, ele pode ser, sim, um instrumento de uma transformação social ou de uma reprodução social, como é nesse caso, que é reproduzir a dinâmica de opressão que a gente tem na nossa sociedade. Dessa forma, eu encontrei cinco categorias, cinco maneiras de instrumentalizar o espaço como esse elemento potencializador do racismo. Essas cinco categorias, elas se inverteram nesse artigo. Então, esse artigo, eu usei dessas cinco categorias que eu encontrei para contar a história do racismo. Justamente para a gente entender o quão o espaço é protagonista nas relações sociais e discriminatórias dentro do Brasil. Bom, então esse meu artigo tem dois momentos. O primeiro momento é uma apresentação de conceitos. Então, eu vou apresentar o que é desigualdade social, o que é racismo, qual a relação entre eles, o conceito de interseccionalidade, entre outras questões de dinâmica social da nossa história. Também vou apresentar conceitos espaciais. Então, o conceito de produção do espaço urbano, do Henry Lefebvre, alguns outros atores também trazem algumas articulações importantes para a gente entender a relação da produção do espaço urbano com as relações sociais. Mas é isso. Então, nesse primeiro momento eu apresento os conceitos que me levaram a ter um olhar crítico em cima da história do racismo. E depois o artigo se desenvolve apresentando aquelas cinco categorias e quais são os momentos da história em que eu consigo enxergar elas, em que eu consigo ver o protagonismo do espaço. São elas, desrepresentação através do espaço, então, anulamento do agente negro no espaço urbano. Determinismo espacial, ou seja, fixação de grupos sociais em determinadas posições do espaço urbano, que indica posições sociais também imutáveis. Controle e vigilância através do espaço, então, como que o controle, as limitações e as restrições são construídas também pelo espaço urbano cotidianamente, pelo controle urbano. O não acesso ao espaço, então, como o não acesso ao direito à cidade faz com que tenha relação direta com o não acesso aos direitos humanos. A ilegalidade através do espaço, que é o processo de criminalização do negro devido a um não estar formalmente no espaço urbano. E acho que eu já falei tudo. Ilegalidade, não acesso, desrepresentação, determinismo espacial e controle. Essas cinco vão dar um panorama importante para a gente entender o papel do arquiteto e o papel do espaço urbano na construção do racismo e como a gente pode pensar criticamente em mudar isso. E é isso. Vamos conversar? Esse artigo trata da presença negra na Vila Prudente, bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo. Nessa foto aérea da mancha urbana da metrópole, a localização da região pesquisada. Esse trabalho é estruturado por pesquisa em notícias de jornal e pela realização de entrevistas com moradores e ex-moradores do bairro, tendo como fio condutor a Escola de Samba Príncipe Negro, fundada na Vila Prudente meados da década de 1960. A bibliografia tem privilegiado a interpretação do conceito de território negro como espaço físico delimitado. Os territórios fora dessa delimitação não têm a presença negra identificada e fica subentendido que temos uma cidade organizada em territórios negros e territórios não negros. As narrativas oficiais privilegiam a participação dos imigrantes europeus e a constituição dos bairros operários, como estruturadores da urbanização de São Paulo. Embora negros e imigrantes europeus tenham chegado mais ou menos no mesmo período à Vila Prudente, enquanto a população negra constituiu diversos times de futebol amador e somente na segunda metade do século fundou uma escola de samba, a comunidade europeia, com predomínio de russos e lituanos, muito rapidamente construiu importantes marcos no bairro, como as igrejas ortodoxa russa e lituana. A escola de samba Príncipe Negro foi fundada na Vila Prudente no ano de 1964. No fim da década de 1960 e no decorrer da década de 1970, a escola aparece na imprensa relacionada à Vila Prudente. Ela não possuía quadra e seus ensaios eram realizados nas ruas do bairro. No carnaval de 1971, a cobertura da Folha de São Paulo deu bastante destaque para a morte de uma componente da escola, identificando inclusive o bairro como localidade de sambistas negros. No carnaval de 1972, a Folha de São Paulo estampou em sua capa a fotografia de 20 mulheres, todas integrantes da Príncipe Negro. A mesma matéria fazia uma análise positiva dos desfiles da escola e a identificava como representante da Vila Prudente. A construção da Avenida Professor Luiz Inácio de Anhangai Amelo sobre o Córrego da Moca, no decorrer das décadas de 1970 e 1980, foi determinante para a transformação do bairro. Houve desapropriações e boa parte da população negra que residia nas proximidades do córrego não conseguiu permanecer na Vila Prudente. Inclusive, a escola de samba Príncipe Negro foi transferida para a cidade de Tiradentes, bairro onde foram residir componentes da escola que acabaram por assumir a direção da gremiação. Conforme o bairro se transformava e ficava melhor comunicado com o centro da cidade, ganhou força a identificação da região com os imigrantes provenientes do leste europeu. Durante a década de 80, inclusive, houve disputas entre a comunidade russa e lituana acerca do nome do bairro. Enquanto a Vila Prudente era considerada um bairro periférico, operário ou popular, a associação entre a imagem de uma escola de samba de negros e a identidade do bairro era possível e permitida. Conforme a cidade expandia-se em bairros cada vez mais distantes e a condição de Vila Prudente passava a ser de bairro mais próximo do centro, passou a prevalecer a identificação com a população imigrante de origem europeia. O nosso objetivo, portanto, é apresentar a trajetória da população negra não a partir da identificação de territórios negros, mas sim a partir do entendimento de São Paulo como metrópole negra. O trabalho Memória, Cidade e Decolonialidade, um ensaio sobre método para estudos históricos, foi desenvolvido pelas autoras Giovana Cruz, arquiteta e urbanista pela UFIS, mestre em arquitetura pela UFRJ e professora do curso de arquitetura e urbanismo da UERJ. Poliana Monteiro, arquiteta e urbanista pela UFJF, mestre em planejamento urbano e regional pelo IPUR, e Fernanda Gomes, turismóloga pela Unirio e mestre em urbanismo pela UFRJ. Atualmente, somos doutorandas em arquitetura e urbanismo pela UFIS e pesquisadoras do grupo Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano, coordenado pela professora doutora Fernanda Sanches, onde participamos do projeto de pesquisa CAP Sprint UF, intitulado Porto Maravilha, sujeitos, narrativas e disputas de lugar no grande projeto urbano, entre o branqueamento e a reinvenção. O trabalho que aqui apresentamos é fruto das discussões fomentadas no âmbito dessa pesquisa. A colonialidade do saber urbano marca e atravessa o campo dos estudos históricos da arquitetura e da cidade no sul global. Teorias e métodos eurocentrados, baseados em modelos, vêm sendo utilizados nos processos de produção do nosso espaço urbano, contribuindo para a invisibilização da história e memória dos grupos subalternizados, assim como para a legitimação da supersimplificação das identidades e da memória coletiva. O objetivo do presente trabalho é refletir sobre essas teorias e práticas e, a partir de uma perspectiva decolonial, contribuir para a construção de uma historiografia da arquitetura e da cidade que contemple as memórias de grupos sociais em situação de subalternidade. Nessa abordagem teórico-metodológica, sugerimos que a observação do cotidiano e das lutas urbanas, enquanto via de investigação, pode contribuir para a democratização e a popularização da história e da memória coletiva. Nesse sentido, a reflexão sobre as ocupações de moradia popular da região portuária do Rio de Janeiro e as lutas urbanas pelo direito à moradia e ao trabalho anima o debate e evidencia as sujeitas e os sujeitos que vivem na cidade e também a constroem. Por fim, defendemos que se faz necessário e urgente o reposicionamento epistemológico do fazer profissional e da produção do conhecimento no campo da arquitetura e do urbanismo, que devem ser pautados pelo protagonismo daquelas e daqueles que estão à frente das lutas urbanas na cidade capitalista. Estruturamos o trabalho em quatro sessões. Na primeira, a história e a memória da arquitetura e da cidade, fazemos uma breve introdução, situando nossa produção em um lugar de diálogo entre dois processos que vêm ocorrendo nas últimas décadas. O de aprofundamento crítico e revisão epistemológica no campo das ciências sociais dos países do sul global e o de crescimento expressivo do campo dos estudos históricos da arquitetura e da cidade no Brasil. Na sessão A Produção do Espaço Urbano e a Colonialidade do Saber, apresentamos conceitos e reflexões que podem contribuir com a extrapolação das teorias e práticas hegemônicas originárias do norte global para pensar o campo dos estudos históricos das cidades e, especificamente, da cidade do Rio de Janeiro, a partir de reflexões que consideram a colonialidade do saber urbano como elemento central de abordagem das cidades do sul global. Em um cotidiano às lutas urbanas e à disputa pela memória coletiva, apresentamos uma reflexão sobre as possibilidades para romper com os sistemas de ideias que associam a produção do espaço aos projetos de poder. Assim, buscamos uma abordagem decolonial para as investigações históricas, que chama a superfície as memórias ocultas das práticas cotidianas e das lutas urbanas, a partir das quais é possível pensar a construção de uma história da arquitetura e da cidade que seja produto e produtora de uma memória coletiva mais plural e democrática. Na sessão seguinte, da supersimplificação das identidades à memória coletiva popular, nos aproximamos das lutas urbanas cotidianas materializadas nas ocupações de moradia da região portuária do Rio de Janeiro, buscando evidenciar a relação entre moradia e trabalho e imaginando que tais experiências sugerem um caminho possível para o processo de construção de uma memória coletiva e popular sobre a cidade. Nas considerações finais, apontamos que o desafio teórico e metodológico que buscamos desvelar gira em torno da produção de um conhecimento dialógico, popular e libertário, feito a partir das práticas e dos saberes de quem está na linha de frente da luta contra os modelos de cidade capitalista, racista, patriarcal, neoliberal e financiarizada. Desse modo, consideramos ser possível consolidar uma história democrática e uma memória coletiva popular sobre a cidade e a produção do espaço. Agradecemos a atenção de todas e todos e muito obrigada. Olá a todas e todos. Eu me chamo Júlia Flock e atualmente sou estudante de arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo. Desenvolvo uma pesquisa de iniciação científica que se chama Memórias do Apagamento As Primeiras Favelas Paulistanas na Modernização da Cidade da qual o artigo Favela do Glicério Memórias Esquecidas de um Espaço de Exclusão em São Paulo faz parte sob orientação da professora Ana Castro e com apoio da FAPESP A pesquisa tem como objetivo central contribuir para a leitura historiográfica da cidade de São Paulo incluindo a presença de outros agentes dentro do processo de modernização isso é as primeiras favelas da cidade e seus moradores de 1940 a 1970 As favelas paulistanas dentro da historiografia consolidada da cidade são associadas à década de 70 dentro de uma lógica que estabelece o caminho da população pobre como sendo no início do século 20 ocupando os cortiços no centro da cidade a cidade em um segundo momento ocupando as margens a partir da auto construção e então as favelas o que essa pesquisa vem mostrando entretanto é que essas favelas já existiam na década de 1940 em regiões mais centrais da cidade como por exemplo na Barra Funda em Perdizes na Vila Prudente ou no Glicério, favela escolhida como estudo de caso no artigo apresentado para esse seminário Diferentemente do que aconteceu na década de 1970 em que a bibliografia incluiu as favelas nos estudos as décadas anteriores aparecem como vestígios e menções esparsas como em jornais da época, atas da Câmara Municipal, relatórios de assistentes sociais e dentre outros documentos é a mobilização desse material, que são essencialmente fontes primárias e organizadas por meio de tabela que tem permitido a pesquisa mostrar algumas características desses espaços como sua localização, seus habitantes, origem, desaparecimento, agentes e outras informações que permitem reconstituir essa história, favela a favela, mas também em um caráter mais global desse processo até então foram identificados aproximadamente 70 núcleos entre os anos de 1945 e 1959 e que podem ser vistos nesse mapa preliminar, que indica alguns deles dos quais já obtivemos informações sobre sua localidade específica conseguimos também destrinchar a forma com que os sujeitos eram vistos e tratados partindo do pressuposto de que não eram espaços que se formavam pacificamente ou seja, eram espaços de luta, ocupados por uma população heterogênea composta por migrantes, negros e que foram absorvidos tanto no mercado formal quanto no mercado informal de trabalho esses habitantes eram unidos de uma forma estigmatizada tanto para a sociedade como para a própria cidade ocupavam espaços que deveriam desaparecer da São Paulo moderna não sendo devidamente registrados e estudados a pesquisa até agora ela mostra vínculo entre esses núcleos eram retirados de um local e iam para outro por vezes pela mediação da própria prefeitura e com condições semelhantes a questão que determina esse caminho é totalmente vinculada à terra enquanto as áreas de várzea, que era onde essas primeiras favelas ocupavam não estavam integradas ao mercado de terras os pobres poderiam ocupá-las quando os tornava possível obter uma renda mais elevada esses pobres eram expulsos a favela do Glicério, que ocupava terrenos da margem do rio Tamandotei sofreu muito com esse processo foram expulsos em um primeiro momento para a construção do Parque Xangai sofreram uma das primeiras intervenções em favelas pela prefeitura que construiu casas de madeira para os moradores e foram anos depois expulsos para a construção do Conjunto Residencial Várzea do Carmo do IAPI a extinção da favela do Glicério, tomada aqui como índice representou o apagamento da memória dos seus moradores aquele espaço não seria lembrado por sua favela e sim pelo conjunto de apartamentos operários esse processo de apagamento foi vivido pela quase totalidade das favelas paulistanas Falar desses espaços de exclusão, mapeando e analisando seus processos portanto, é olhar para o que foi apagado e contribuir historiograficamente com a metrópole paulistana e com a memória dos seus habitantes a partir de quem ajudou a construir e constrói ainda essa cidade para que a gente consiga olhar de forma crítica para os seus espaços e processos de constituição que são essencialmente produzidos a partir de apagamentos Oi, meu nome é Marina Guerra Diógenes eu sou arquiteta e urbanista graduada pela Universidade Federal do Ceará faço mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro no programa de pós-graduação em urbanismo, no ProUrb e eu trago aqui o trabalho Grande Pirambu o histórico de luta e suas consequências nos projetos para a via litorânea o ponto de partida desse trabalho é o que a Sandercock defende de que a história não é a simples representação e reconstrução do passado como um reflexo direto do que aconteceu mas que na verdade ela está moldada por teorias, por interesses e por questões colocadas por quem está contando então o trabalho está estruturado em três tópicos principais vou começar falando da luta popular do Grande Pirambu que é uma comunidade localizada no litoral oeste da cidade de Fortaleza abrange três bairros e a ocupação original dela se deu devido ao êxodo rural dos séculos 19 e 20 as pessoas migraram por causa da seca sem ter onde ficar foram se instalando nas ruas e praças e isso incomodou as elites então o poder público criou alojamentos coletivos um deles foi o Campo do Urubu, construído em 1932 nos arredores do que é hoje o Grande Pirambu haviam fábricas também nas áreas e essas pessoas começaram a trabalhar como mão de obra barata e a se fixar nos arredores, em barracos, em edificações precárias mas com o tempo, na década de 1940 os donos de terras do litoral oeste começaram a reivindicar os direitos de posse e devido a uma necessidade dos moradores de de fato permanecer na região eles se organizaram, se mobilizaram e um dos pontos importantes dessa luta pela permanência no lugar é a Marcha do Pirambu que ocorreu em 1962 resultando na desapropriação de quase metade da área da comunidade pelo decreto 1058 que é essa área tracejada em laranja no mapa outros dois pontos que eu queria ressaltar importantes na luta popular foi a construção da Avenida Presidente Castelo Branco na década de 1970 e da Ponte José Martins Rodrigues que foi inaugurada em 1997 mas focando um pouco mais nos dois projetos mais recentes para a Via Litorânea que são o Projeto Costa Oeste e o Projeto Vila do Mar o Projeto Costa Oeste teve início em 1996 era um projeto do governo do estado que objetivava a criação de uma via costeira por toda a orla do Grande Pirambu que possibilitasse um acesso mais rápido ao litoral oeste do Ceará que estava em grande crescimento devido ao turismo e a via tinha exatamente esse forte viés econômico visando favorecer a entrada de empreendedores na região da comunidade foi um projeto que implicou em diversas remoções e realocações na periferia então a população permaneceu nessa luta pela permanência no local mais dez anos depois em 2006 o projeto foi transferido para a prefeitura foi reelaborado e renomeado o Projeto Vila do Mar o que foi um ganho para a população porque houve um maior diálogo o objetivo se tornou a urbanização da orla mas visando impedir essa turistificação então a Via Litorânea era de tráfego leve agora e havia a proposta de construção de equipamentos comunitários é claro que isso implicou em remoções mas foram propostos reassentamentos em terrenos próximos embora ainda tenham ocorrido diversas questões relacionadas à realocação das famílias removidas trago algumas imagens ilustrando a orla urbanizada mas aqui à esquerda temos uma foto da última etapa do projeto que é a orla ainda não urbanizada é uma foto de 2019 e aqui também à esquerda temos uma foto da Vila dos Pescadores que foi um ganho populacional no qual famílias de pescadores que foram removidas foram reassentadas na própria orla então se mantiveram próximas dos trabalhos e pensando um pouco na realidade atual eu trago que essa paisagem costeira e o potencial paisagístico ainda é um grande atrativo e que as construções da comunidade tem todas as questões que os assentamentos informais brasileiros têm de insalubridade, de falta de equipamentos e o Grande Pirambu é um bom exemplo de conflito de interesses e finalidades dentro do desenvolvimento urbano e dos projetos propostos para ele então que mesmo com um grande engajamento populacional os interesses do capital se fizeram presentes durante toda a história da comunidade e como empatiza Sandercock existe a ideia de que o planejamento urbano e a história são imparciais mas que é mais comum eles darem apoio a uma estrutura segregacionista e invisibilizar lutas populares então reconhecer e discutir esses planejamentos são um caminho para quebrar com essas práticas e para entender que o planejamento e a luta urbana vindos da população são igualmente pertinentes obrigada pela atenção Olá, meu nome é Kave Maia sou mestreana do Programa do Urbano da FIJ, para a URB e eu vou falar sobre a cidade de Indianápolis tendo o foco histórico da cidade e os projetos de renovação urbana levando em consideração a segregação racial promovida por esses projetos de renovação Indianápolis vai seguir alguns premissos inclusive o Centramento de Geográfico o projeto da cidade vai ser um projeto que adota o partido de simetria e vai seguir o exemplo do projeto para o Austin no centro da cidade é instalada a sede do governo a edificação principal da cidade vai ser a sede do governo que em 1831 ele é substituído por um monumento em homenagem aos heróis da guerra civil americana esse monumento nos anos 2000 ele vai ser alvo de um amplo debate na cidade sobre a representação dos afro-americanos nas estátuas principalmente nas que são em homenagem à guerra civil americana e como os negros são retratados sem agência sem um protagonismo no processo de evolução da escravidão já nos anos já no século XX no início do século XX a cidade passa por outro projeto de expansão urbana que vai adotar um sistema de vases de parques vai ter um projeto de embelezamento da cidade de higienização da cidade e esses projetos vão, em boa parte demolir parte da cultura material arquitetônica dos lados negros a partir do século XX e depois da Segunda Guerra Mundial isso se torna ainda mais forte porque o Ku Klux Klan ele se torna uma força política importante na cidade e um dos principais agentes imobiliários que vão promover esse processo de demolição dos lados de maioria afro-americana essa inclusive é a Universidade de Indiana já com o Ku Klux Klan no poder político a gente vai ter na cidade um dos primeiros projetos habitacionais que podem ser considerados projetos habitacionais dos Estados Unidos vai ser denominado que é chamado de Lockfield Gardens e o Lockfield ele vai demolir uma área enorme de casos que eram consideradas como favelas o sinônimo de Islã uma área enorme e ele tinha como foco principal a população negra o Lockfield Garden ele vai ser um projeto habitacional para a comunidade negra exclusivamente esse projeto ele já foi em boa parte demolido hoje sobram sete edificações e elas pertencem hoje também à Universidade e a Universidade vai ser esse agente promotor um dos agentes promotores do branqueamento do embranquecimento do território esse estudo que eu apresento agora é um mapeamento da raça na cidade feito pela Universidade de Indiana que ele pega um estudo de 70 a 2016 e que mostra a evolução dessa população então em 70 a gente tinha uma concentração da população negra no centro da cidade em amarelo em 2000 essa população se desperta e em 2016 a gente já começa a visualizar que ainda não existe uma segregação tão nítida da população e aparecem com maior intensidade uma população latina também o que eu tomo como conclusão desse estudo é que trazer os conflitos raciais para entender as dinâmicas urbanas é urgente e necessário assim como discutir abertamente o racismo como a força produtora de territórios de espaços e que a gente pode colocá-lo também como um poder capaz de produzir segregação espacial eu agradeço a oportunidade espero que todos tenham gostado muito obrigada